O volume de serviços no Brasil cresceu 1,1% em julho na comparação com o mês de junho. O resultado é ainda melhor quando comparamos com o mesmo mês do ano passado, o que representa uma alta de 6,3%. Segundo o IBGE, de janeiro a julho, o volume de serviços no Brasil já cresceu 8,5%. No mesmo período, a receita nominal da atividade subiu 16,4%. Em 12 meses, o setor de serviços acumula alta de 9,6% no volume. Olhando para a situação do setor, na comparação com o início da pandemia, os serviços encontram-se 8,9% acima do nível de fevereiro de 2020. Essa retomada já aproxima o setor de serviços do ponto mais alto da série histórica do IBGE, que foi em novembro de 2014. Para superar esse recorde de volume do setor, ainda faltaria subir 1,8%. O principal destaque do resultado de julho foi o desempenho do setor de serviços de transportes, com alta de 2,3%. No ano, 67% dos 166 tipos de serviços investigados pelo IBGE estão apresentando desempenho positivo, com destaque, novamente, para o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com alta acumulada de 13,8%. Esse é o Economia na Real, em que a gente traz as novidades do mundo da economia diariamente aqui no YouTube do povo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada. Eu conto com a sua audiência no próximo Economia na Real. Legenda Adriana Zanotto